Apocalipse 19 Depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma imensa multidão, que dizia, Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, Aleluia! E a fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Então os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está assentado no trono, dizendo, Amém! Aleluia! E saiu do trono uma voz, dizendo, Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia, Aleluia! Porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E gozijemo-nos, e exultemos, e demos-lhe a glória. Porque são chegadas as bodas do cordeiro, e já a sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, esplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me, escreve, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. Disse-me ainda, Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, Olha, não faças tal. Sou conservo teu e de teus irmãos, que tenho o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se fiel e verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo em pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que neles montavam, sim, carnes de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra aquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fizera diante dela os sinais com quem enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das carnes deles. Apocalipse 20 E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por mil anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os mil anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos e reviveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os mil anos. Ora, quando se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 21 E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia, Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte nem haverá mais pranto nem lamento nem dor porque já as primeiras coisas são passadas e o que estava sentado sobre o trono disse, Eis que faço novas todas as coisas e acrescentou, Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará estas coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas, quanto aos medrosos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos adúlteros e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das sete últimas pragas e falou comigo, dizendo, Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. Elevou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. E tinha um grande e alto muro com doze portas e nas portas doze anjos e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Ao oriente havia três portas, ao norte três portas, ao sul três portas e ao ocidente três portas. O muro da cidade tinha doze fundamentos e neles estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha por medida uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular e o seu comprimento era igual à sua largura. E mediu a cidade com a cana e tinha ela doze mil estádios e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Também mediu o seu muro e era de cento e quarenta e quatro côvados, segundo a medida de homem, isto é, de anjo. O muro era construído de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o um décimo de jacinto, o duodécimo de ametista. As doze portas eram doze pérolas, cada uma das portas era de uma só pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, porém a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. As suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá, e a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22 E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão pelos séculos dos séculos. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve iam de acontecer. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Mas ele me disse, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa, eu o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eu, Espírito, e a noiva dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos.